Queridos irmãos, boa noite. É um prazer estar no meio de vocês. Acho que é a primeira vez que eu venho aqui na igreja num encontro só de homens, né? É uma bênção. Eu agradeço a Deus pela iniciativa dessa liderança que tomou a frente de reunir os homens dessa igreja, né? Que realmente Deus nos chamou pra liderança no governo da sua igreja. As nossas mulheres também são capacitadas pelo Senhor e também nessa igreja elas podem trazer a palavra do nosso Deus, são capacitadas também. Mas a responsabilidade que Deus colocou sobre a casa é sobre os homens. Se a nossa família erra, se os nossos filhos deslizam, Ele não vai chamar a responsabilidade da mulher, não. Ele chama o homem primeiro. A começar de Adão, né? Vejam só como Ele fez de Adão. O homem até tenta jogar de lado. Não, foi a mulher que sobre deu. Mas quem pecou primeiro, apesar da mulher ter comido lá primeiro, foi Adão. Adão é que é responsável pelo pecado. Mas é um prazer estar no meio de vocês, meus irmãos. Se eu só queria convidá-los, posso te chamar pelo nome, né? Todos pra vir um pouquinho mais pra frente. Agora eu entendo um pouco o que o pastor fala isso, né? Nos estudos que tem um pouco menos pessoas do que os lugares no recinto que nós estamos. É bom, às vezes, a gente estar um pouco mais perto. Até pra comentar, né? Vixe, o Heitor falou alguma coisa errada, né? Olha lá o que ele falou. Será que tá certo mesmo? Fazer igual os crentes de Bereia, né? Vendo se tá tudo na palavra do nosso Deus. Podem se achegar sem erro, sem vergonha. Beleza, melhorou bastante. Dá pra falar com vocês mais perto. Meus queridos irmãos, o tema que a liderança passou pra nós essa noite, como o Reginaldo já mencionou, foi sobre a genuína liderança cristã. É esse o tema, né? Sobre liderança em si. E, pra mim, é uma bênção, e foi uma bênção estudar sobre esse tema. Eu creio que quando Deus nos chama pra falar da palavra dEle, primeiro Ele fala conosco. E se Deus nos chamou, é porque Ele queria falar comigo também sobre esse tema. Eu podia aprender demais. Obrigado por vocês que tiveram a oportunidade. Pra mim, foi uma grande bênção estudar sobre esse tema. E não sei pra vocês essa noite, né? Se vai ser bênção me ouvir. Mas espero que seja também ouvido a parte do Senhor, tudo que Ele preparou para nós. Eu convido os irmãos para que nós possamos ler o nosso texto, que vai ser o texto base, mas não só apenas ele, que está lá em Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 17. Atos, capítulo 20. Vamos ler uma leitura responsiva do verso 17 até o 34, que nós podemos ler. Todos já folhearam, já clicaram nas suas Bíblias. Assim começa dizendo a palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, em momento do nosso Senhor, e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e da herança sempre de todos os que são santificados. De ninguém cobissei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos já fez que essas não se feiram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Vamos orar uma vez mais, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos o nome de Jesus, ó Pai Santo, pela tua palavra lida. Te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que é viva e eficaz e fala por si, ó Deus. Ele peça, eu tenho misericórdia, ó Pai, desse servo pecador uma vez mais, mas trazendo, ó Pai, a unção, ó Pai Santo, da tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor já colocou, ó Pai Santo, no coração para ser tratado nos corações desses homens aqui essa noite. Muito obrigado por cada um que veio aqui, Senhor, que possamos tirar da tua palavra, ó Pai, todos aqueles ensinamentos que o Senhor quer que aprendamos, ó Deus. E que possamos colocar em prática também, ó Pai Santo, tudo aquilo que já aprendemos, vamos aprender muito mais nessa caminhada de santificação juntamente com o Senhor. Obrigado, ó Pai, pela tua presença conosco, perdão, ó Pai Santo, pelos nossos pecados e usa-nos e guia-nos, ó Pai, estando presente aqui no nosso meio para a glória do teu nome. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gosto de ler a palavra do Senhor, mesmo quando tem muitos versículos assim, porque a gente vai se acostumando com o texto, e o texto por si só, ele vai nos falando. Esse tema de liderança, ele tem muito assunto, tanto no meio secular, quanto no meio cristão. Tem livros de vários tipos, tem livros que fazem algumas assimilações do mundo com a igreja, tem livros que fazem assimilações de princípios da igreja com o mundo também, tentando trazer alguma coisa juntamente de todos os princípios que são aplicados. Tem muita gente boa nesse mercado secular, mas também muita gente boa no Ministério da Liderança do Meio Cristão. Então, pela graça de Deus, eu pude ler muito material essa semana, soube muita gente boa. O que eu tentei fazer aqui hoje para a gente compartilhar com vocês esse tema? Eu tentei compilar algumas características da liderança que estão presentes na maioria desses materiais, porque realmente tem muita coisa para ser falada, tem muita característica, tem muita coisa prática que pode ser feita, tanto em grupo, quanto individualmente. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui essa noite são algumas características do líder genuíno cristão, de acordo com o texto base que nós vamos usar aqui de Atos capítulo 20. A primeira característica, então, meus irmãos, que nós vemos nesse texto é que o líder genuíno cristão tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Vejam o verso 19. Paulo diz assim, Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Nesse texto, Paulo já está na sua terceira e última viagem missionária. Ele chega até a cidade de Éfeso, manda chamar os presbíteros e ele faz mais ou menos um resumo, vocês viram aqui, de tudo o que aconteceu com ele nesse ministério. E com relação à liderança, o que nós vemos de Paulo aqui? que ele tem como foco, que ele tem como sua principal missão servir ao Senhor Deus e a sua palavra. Vejam lá no verso 23 e 24, ele diz assim, mais no 24, Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A primeira característica, então, meus irmãos, de um líder genuinamente cristão é que ele deve ter o compromisso com Deus. Paulo tinha o foco, Paulo tinha uma missão, servir ao Senhor Deus, pregar a palavra dele em todas as igrejas que o Senhor Deus permitiu. Deus colocou no coração dele e deu oportunidades para que ele cumprisse essa missão de forma fiel. E no final da sua carreira, ele diz aqui, contanto que eu pregue a palavra do Senhor e que eu dê a minha vida por Ele, parafraseando aqui, eu estou feliz. Na Bíblia, nós vemos mais exemplos ainda de homens que usaram as suas vidas para ter um compromisso de levar a palavra do Senhor e ter uma vida junto com Deus. Voltando lá em Gênesis, nós vemos o exemplo do próprio Noé. Deus chama Noé e diz a ele, Noé, vamos lá, vamos construir um barco agora para mim. Esse povo está pecando demais, esse povo aí não tem mais jeito, vou exterminar todo mundo, mas eu vi em você um homem bom. Eu vi em você aquele homem capacitado, que será capacitado por mim, você e sua família, para construir uma arca. Essa arca é que vai livrar esse povo, que vai começar uma nova humanidade e vai continuar o propósito de glorificar o meu nome e pregar a minha palavra. E vocês acham que Noé reclamou? A Bíblia fala em algum momento que Noé reclamou desse pedido que Deus fez para ele? A Bíblia fala de outros homens que reclamaram. Nós vemos Jonas, nós vemos o próprio Moisés quando foi chamado para o ministério que eles, não, sou muito novo, não consigo, não sei falar direito. Noé não reclamou. Noé tomou como sua missão e o que eu acho mais interessante ainda nesse texto é que Noé convenceu a sua própria família a entrar no barco com ele. Quem vocês acham que ajudaram Noé nessa obra? Os filhos de Noé. Noé deve ter chegado em casa e falado assim, querido, Deus falou comigo hoje, vai destruir a humanidade, nós temos uma missão aí pela frente, temos que colocar esses meninos para trabalhar e a esposa, mas de onde vem a madeira, de onde vem os pregos, de onde vem o betume, é um barquinho pequenininho, 120 metros de extensão ali, mais ou menos uns 20 de altura, uns 14 de largura, é pouca coisa. E ele chegando para os meninos e fala assim, queridos, vai demorar um pouquinho para a gente construir esse barco, coisa rápida, uns 120 anos mais ou menos. Já pensou? A motivação que esses meninos teriam? Mas tem uma coisa na história de Noé que nos mostra que esse chamado tinha que ser feito exatamente para ele. se nós vermos a história de Noé um pouquinho ali para trás, nós vamos ver que o bisavô de Noé se chama Enoque. A gente não sabe o que ele fez, mas Deus gostou tanto desse homem que falou, Enoque, vem, pode subir, vamos viver comigo. Depois de Enoque, o avô de Noé, quem é? Matusalém. É um cabra que deve ter honrado muito os seus pais, porque ele foi o que mais viveu nessa genealogia bíblica antes do dilúvio. E depois, nós temos o pai de Noé, que é Lameque, que profetizou dizendo meu filho será a salvação para todas as nações. Vejam só a história da família de Noé. Deus teve graça daquela família, os descendentes de sete que vieram desde a linhagem de Adão e Deus chamou então esse descendente de Noé para cumprir o plano da sua missão de salvar a humanidade para um novo recomeço. Vejam, meus queridos irmãos, que o propósito de Deus é cumprir a sua palavra, glorificar o seu próprio nome e usando pessoas que ele capacita como Noé. Nós vemos ainda o exemplo de Josué, que logo no início do seu livro ele diz eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué teve um líder anterior a ele, Moisés, que o capacitou e demonstrou a ele tudo o que ele tinha a fazer para levar o povo para a terra prometida. Josué já diz no começo do seu livro eu e minha casa serviremos ao Senhor. meu objetivo é esse, se vocês vão me seguir ou não responsabilidade de vocês, mas o objetivo meu é o compromisso com Deus, cumprir essa missão, levar o povo até a terra prometida. Esdras e Nemias, ambos com um propósito firme no coração de reconstruir os muros e reconstruir o templo de Jerusalém. Homens que tinham um propósito, que estavam no exílio, mas que pela graça de Deus foram chamados, obtiveram o favor dos líderes da época, com Deus tocando seus corações, é claro, foram chamados e cumpriram o propósito de serem fiéis à palavra do Senhor e àquele próprio chamado. Vamos ainda um pouco mais além. Daniel, exilado no meio do povo, às vezes longe da sua família, a história não nos conta, mas vejam só o líder que Daniel foi. Desde o começo, quando o servo chega para ele e fala assim, vocês vão ter que comer as iguarias do rei, tem que comer esse tipo de comida aqui, será que Daniel já chega e fala, não, eu não como isso aí não. Lá de onde eu venho, a gente tem a dieta do pão, que está lá, Ezequiel 14,4, que fala que a gente tem que assar o pão, principalmente com as lentilhas, e outro tipo de cereais, eu não como isso não, se quiser eu vou morrer de fome. Ele fala assim, ele não fala, meus irmãos. Daniel não era um líder intransigente, ele fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato aqui, você me dá legumes nessa semana e dá especiarias do rei para aquele outro povo lá, e tem uma galera que vai me acompanhar aqui, tem um pessoal que veio comigo que eles vão me acompanhar nessa dieta. Daqui 10 dias, você faz um teste, vê quem está melhor. Os 10 dias se passaram, quem estava melhor? Daniel. No meio de um povo totalmente diferente, no meio de um povo inimigo, exilado, longe de sua terra, Daniel mostra, mais uma vez, o compromisso que ele tinha com Deus e com a sua palavra. E vocês sabem muito mais que eu a história de Daniel, onde ele foi colocado, sempre em posição de destaque, sempre sendo chamado por três reis para depois cumprir o propósito de Deus e sendo um profeta daquela época também, proclamando o que iria acontecer, seja em sonhos dos reis, seja em sonhos que o próprio Deus colocou para Daniel. Uma mulher também na metade desse caminho, Esther, mais uma exilada, vamos dizer, uma líder também no meio do seu povo, que foi chamada para, junto com outras princesas, participar de um concurso de beleza, e ela, como estrangeira, participou desse concurso, foi a vencedora, estava no meio daquele povo também que era inimigo do seu povo e obteve graça e favor do rei para ser a escolhida. Mas ela ficou ali parada, ela ficou acomodada com aquilo que ela tinha, vivendo na realeza, com certeza tendo os melhores perfumes, as melhores comidas, os melhores serviços de pele e de beleza para ela. Não. Ela até reclama um pouquinho, quando Mordecai ia falar com ela, não, mas eu não posso entrar na presença do rei se ele não me chamar. E Mordecai fala, será que não é por isso que Deus te colocou aí? Olha Mordecai dizendo, será que não é para salvar a sua nação? Será que não é para salvar o seu povo que Deus te colocou aí? Nós vemos, então, uma mulher que se enche de coragem e diz para ele, peça para o povo orar por mim, porque tal dia eu vou falar na presença do rei. E nós sabemos, uma vez mais, o final dessa história. Esther demonstra compromisso com Deus, e com a sua própria palavra, meus irmãos. Todos esses homens, queridos, e mulheres também, como nós vimos, eles agem conforme 2 Timóteo 2, do verso 4 ao verso 7. Eu gosto muito das comparações que Paulo faz. Ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Nós somos, queridos, como soldados convocados para este mundo. O próprio Senhor Jesus disse, não peço que os tirem do mundo, mas que os livres do mal. Nós todos, meus irmãos, nós sabemos o nosso propósito aqui. Nós sabemos o motivo pelo qual nós fomos criados. nós, no fundo, sabemos o propósito. Nós temos um vazio no nosso coração antes de nós nos entregarmos ao Senhor Jesus, que Ele é do tamanho do Senhor e da salvação e da graça que Ele nos deu. Nós sabemos que o nosso propósito é glorificar o Senhor Deus e Ele mesmo, e a nossa missão aqui nesta terra é fazer isso. Temos compromisso com Deus, com Sua Palavra, e desenvolver dons e talentos que Ele colocou para cada um de nós como líderes. nós vemos ainda mais dois exemplos de Moisés, que foi um líder, como nós já dizemos aqui, que passou todas as instruções para Josué. Moisés disse, lá no livro de Números, ele disse, para que Josué deveria meditar dia e noite naquelas palavras que ele estava dizendo e que fosse cuidadoso com tudo que estava escrito para ele cumprir. E nós já vimos o exemplo de Josué. 400 anos depois, vemos o exemplo de Davi com seu filho Salomão. Davi, ele diz lá no livro de 1ª Crônicas 28, dos versos 9 e 10, ele fala, adore somente o Senhor teu Deus com todo o seu coração e medita nessas coisas. O Senhor te escolheu para construir o seu templo e o seu santuário. Seja forte, faça o trabalho. E o verso que meu filho aprendeu com dois anos, coragem pois de ser homem. Nós vemos o exemplo de mais dois líderes. Davi, que sabia qual era a sua missão e passou essa missão para o seu filho Salomão. 400 anos depois de Moisés ter passado também uma liderança para Josué. Nós vemos que líderes compromissados com a palavra de Deus também preparam outros líderes para continuar o cumprimento da missão que o Senhor nosso Deus nos deu. Qual o seu objetivo, meu irmão? A quem você serve? Qual a sua motivação de acordar todas as manhãs? De estudar, de trabalhar, trazer sustento para a sua família, aqueles que ainda não são casados, de honrar seu pai e mãe, de servir o seu irmão que está próximo. Qual o seu objetivo? como líder dentro da sua própria casa? Qual a sua motivação diária para servir o Senhor nosso Deus? Nós possamos pensar nisso, queridos. Para a gente caminhar, a segunda característica do líder genuinamente cristão, nós vemos lá no verso 28, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui nesse tópico, que é o genuíno líder cristão, ele cuida de si mesmo. Lá no verso 28 desse capítulo, Paulo diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoriardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Cuidem de vocês mesmos. Aí você vai me perguntar, Heitor, mas eu não tenho uma grande equipe. Eu sou solteiro, moro na casa dos meus pais, eu não tenho quem liderar. Então você fala, Heitor, eu tenho só uma esposa, um filho, uma equipe muito pequena. Então Paulo começa dizendo o seguinte, antes de cuidarmos dos outros, temos que cuidar primeiramente de nós mesmos. Temos que cuidar do nosso coração, do nosso caráter, temos que cuidar do nosso comportamento, que é fruto do nosso coração. Segundo Timóteo 2,15, diz o quê? Procura-te apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo, uma vez mais, para esse jovem Timóteo, ele diz, cuida primeiro de você. Como é que você vai cuidar dos outros, Timóteo, se você não cuidar de você primeiramente? Medita nessas coisas, que ninguém despreze a sua mocidade. Vendo os exemplos bíblicos, nós vemos Daniel, que orava três vezes ao dia. Daniel separava um tempo para cuidar dele mesmo, tendo compromisso com Deus, de sempre se unir com o Senhor, de ter um momento de intimidade, preparando com certeza o seu espírito para todas as atribuições que ele tinha naquele grande reino em que ele vivia. O salmista, no Salmo 119, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, primeiro eu vou cuidar da tua palavra para que ela me ilumine e eu possa liderar os outros. Ele diz ainda que as palavras são mais doces do que o mel. Ou seja, ele medita nas palavras do Senhor. Ele digere essas palavras. Ele se alimenta dessa palavra para que depois, alimentado, ele possa cuidar do rebanho. Ele diz ainda que essas palavras me fazem mais sábios do que os meus mestres. Tudo no Salmo 119. Vejam, meus irmãos, que é impossível que nós possamos ser genuínos líderes cristãos se nós não cuidarmos primeiramente do nosso coração, da nossa mente, do nosso comportamento. Se nós não nos alimentarmos daquilo que traz força, daquilo que traz equilíbrio, daquilo que traz ponderação e daquilo que traz o poder espiritual. Se nós não buscarmos o Senhor Deus e a sua palavra primeiramente todos os dias, nós não teremos condições de guiar outros. O próprio Senhor diz como é que dois cegos andarão juntos? Eles vão acabar caindo de espinhadeiro. Que você, meu irmão, não seja um cego, não seja um despreparado, não seja um desnutrido na palavra do Senhor, senão a sua liderança fadado ao fracasso. 1 Timóteo 4, de 4 a 8 e de 11 a 16, esse texto eu queria que os irmãos acompanhassem comigo, por favor, que é um texto muito cheio de princípios com relação à liderança e como líder deve-se postar também. Eu gosto muito desse texto. 1 Timóteo 4, 4, a partir do verso 4. É que a minha esposa mudou a tradução aqui para a linguagem de hoje. Eu vou voltar aqui para o nosso texto original, por isso eu estava achando estranho o versículo. A partir do verso 4, ele diz, a partir do verso 6, desculpa, o nome do 4, ele diz, E ele continua, Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordenem-se nestas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Olha como o texto termina, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Esse texto tem milhares de princípios, meus irmãos, cada versículo daria uma pregação diferente, né? Mas o que nós vemos aqui é que lá em cima, Paulo diz, o exercício para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Nós vemos claro aqui que a Bíblia tem princípios também de cuidarmos do nosso próprio corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Tem um irmão aqui na igreja, é bom não falar o nome, é dar só o exemplo, né? Depois os irmãos procuram saber aí qual que é o exemplo de piedade e de cuidado também de si. Eu falei para ele, ô irmão, está estudando demais, hein? Está magro? Está esquecendo de se alimentar? Ele, não, Heitor. Sabe o que acontece? Eu estava 20 quilos acima do meu peso. Eu nunca fui assim, nem antes de me converter. Aí eu vim para Brasília e comecei a ficar um pouco desleixado, mas eu me converti e continuei desleixado. Eu cuidei da parte espiritual e não cuidei da parte física. Só que a parte física interferia na espiritual porque eu estava cansado, eu ficava muito mal, não dava conta de ler a Bíblia direito, não conseguia acordar cedo para orar. E eu falei assim, o que adianta eu pregar sobre uma coisa que eu não estou vivendo? O que adianta eu querer exercitar na palavra do Senhor, mas se o meu físico, os meus olhos, a minha barriga, o meu braço não conseguem me locomover ou me alimentar corretamente para que eu possa ser fiel e diligente no aprendizado e na palavra do Senhor? Então, eu busquei cuidar do meu físico para que o meu físico me ajude espiritualmente também. Mais do que perfeito, meus irmãos. Nós sabemos aqui que nenhum de nós é atleta, pelo menos eu não conheço ninguém aqui que é um atleta em si. Mas um mínimo de exercício físico, Paulo diz aqui que é aproveitoso sim. No meu caso, eu estou com 36 anos, estou com dois meninos. No começo, quando o Arthur nasceu, com sete meses, eu fui colocar o bebê conforto dele no carro assim, me deu uma travada na coluna, falei, deixa eu procurar um médico aqui, procurar um exercício físico porque eu tenho que cuidar do meu filho. E meu filho vai ver o exemplo de casa também. Como é que eu estou cuidando da minha parte física, como é que eu estou me apresentando fisicamente, sendo que a palavra de Deus manda nós cuidarmos disso também. Mas além da parte física, meus irmãos, nós temos que cuidar da nossa parte também espiritual e do nosso crescimento. Veja o que Paulo diz aqui. Ele fala no vernaldo do versículo 15. Medita estas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. John Maxwell, que é um pastor americano que escreve muito sobre liderança, ele é reconhecidamente hoje o grande líder espiritual na área de liderança no mundo hoje. Ele prega em várias denominações. Ele diz, um plano de crescimento deve ser uma coisa correta, bem administrada e perseguida por você durante toda a sua vida. Paulo diz para Timóteo, para que o seu progresso seja manifesto. Será que nós paramos um tempo, meus irmãos? Você fala, leitor, mas eu vou progredir como? Primeiro, na leitura da palavra do Senhor, na oração, na comunhão com Deus. E depois nós sabemos, lá em Romanos diz, que cada um de nós tem um dom. Deus deu um dom para cada um de nós. Como líderes, nós sabemos que primeiro nós devemos liderar a nós mesmos. Aqueles que já constituíram família devem liderar a sua própria casa. Aqueles que não têm família ainda, mas que trabalham em um local, eles devem liderar o seu ambiente de trabalho. O chefe fala para o meu colega, ele fala assim, lidera a sua mesa primeiro, para depois você querer liderar os processos que você tem que tomar conta. Toma conta do seu espaço, do seu ambiente. A Bíblia diz então, meus irmãos, que todos nós temos dons e talentos que Deus irá cobrar lá na frente. Todos vocês conhecem a parábola do semeador, a parábola dos talentos. Nós temos dons e talentos que Deus pediu para que nós possamos, ordenou, na verdade, que nós possamos desenvolver esses dons e talentos. Busque os dons e talentos que Deus te deu e aplique sua vida em buscar crescer todos os dias nesse talento. John Maxwell, ele disse, ficou claro para ele que ele tinha o dom de liderança e de escrever sobre esse assunto, de ministrar sobre esse assunto. Então, desde os 37 anos, ele fala no seu livro que todos os dias ele lê sobre liderança, ele medita sobre liderança e ele escreve sobre liderança. E perguntaram para ele, mas como é que você consegue ter 57 livros escritos sobre liderança e sobre ministério pastoral? Ele fala, uma coisa de cada vez, passo a passo, tudo no seu tempo. Se nós fizermos um pouquinho de cada coisa no seu tempo, um pouquinho todos os dias, aquilo se transforma em hábito, aquilo começa a tomar força, aquilo começa a ficar grande em nossa vida e nós podemos abençoar a nossa própria vida, glorificando o Senhor Deus, mas também compartilhar com os outros e servir no reino de Deus e no seu ministério com o dom para o qual ele nos chamou. Os pregadores que temos nessa igreja, do qual eu não sou um deles, capacitado tanto assim, mas todos eles começaram falando para um grupo pequeno de pessoas ou até dentro da sua própria casa e começaram a desenvolver esse dom da oratória e começaram a buscar conhecimento bíblico e buscaram conhecer um pouco mais sobre a apologética, um pouco mais sobre os apóstolos, um pouco mais sobre o Novo e Velho Testamento, porque eles vão falar daquilo para o qual eles foram chamados a falar, que é da palavra de Deus. Todos nós somos chamados a fazer discípulos, pregar o Evangelho, anunciar a palavra do Senhor. Esse dom de pregação, vamos dizer assim, às vezes não é dado a todos o sentido de ser um orador, de falar na frente da igreja, na frente de uma congregação, na frente de um grupo, mas falar do Evangelho todos nós devemos falar. Nós temos que saber o plano de salvação, sobre a criação, a queda, a redenção, a consumação, isso nós temos que ter na nossa cabeça. Então, pelo menos isso, meus irmãos, que é um dom e talento que Deus colocou de nós como a responsabilidade de fazer ministros, nós temos que estar capacitados. Outra coisa, meus irmãos, que o líder genuinamente cristão deve cuidar, cuidando de si mesmo ainda dentro desse tópico, é do seu próprio caráter. Esse mesmo autor, o John Maxwell, ele coloca no seu livro três perguntas que os livros sobre liderança, elas mais aparecem nos livros sobre liderança, nessas pesquisas que as pessoas falam. Quem seria um líder que você seguiria? E as pessoas, então, fariam três perguntas sumarizando esse conhecimento que ele tirou dessas pesquisas. As perguntas são as seguintes. Líder, você pode me ajudar? A segunda pergunta. Líder, você se importa comigo? A terceira pergunta. Líder, eu posso confiar em você? Essa primeira pergunta, meus irmãos, você pode me ajudar? Ela tem a ver com as habilidades de um líder. Sobre isso que nós falamos agora. Alguém que foi capacitado, alguém que continua sempre estudando, que está sempre atualizando naquela área em que ele precisa liderar. Então, a pessoa vai falar, será que você pode me ajudar? Ou seja, você tem capacidades técnicas, habilidades que o aprovam para que seja um ajudador, um líder sobre a minha vida? A segunda pergunta. Você se importa comigo? O que ele está falando? Agora ele está falando do coração. Ou seja, você é um líder que, além de capacitado, você tem interesse realmente na minha vida? Você realmente quer me ajudar? Você gosta de pessoas ou você é um líder que só quer aparecer com o microfone aqui na frente, que quer chegar no final e me cumprimentar? E aí, tudo bem? É, mais ou menos, é o meu pai, tenho uma ótima semana, viu? Um abraço. E manda o cara embora. E essa terceira pergunta. Eu posso confiar em você? Se a primeira pergunta fala das nossas habilidades, se a segunda pergunta fala sobre o nosso coração, a terceira pergunta fala da nossa integridade. Eu posso confiar em você ao ponto de contar segredos da minha vida que eu quero apenas compartilhar com você para que você, com as suas habilidades, e você se importando comigo, tendo um coração voltado para mim, pode me ajudar? Essas três perguntas, meus queridos irmãos, devem ser feitas a nós, como líderes cristãos ainda mais genuínos. Nós, como Junta Diaconal, vamos dizer assim, se nós dissermos um dia, vamos fazer uma campanha aqui para comprar uma Kombi para a igreja, né? Já tentamos algumas vezes, mas vai sair esse projeto. A igreja vem, oferta, faz oração, reunião o ano todo, depois de um ano, se a Kombi custa 10 mil reais, a igreja só tem 5 mil. Aí a Junta Diaconal fala assim, rapaz, é complicado, hein? Pedimos 10, só tem 5. Vamos fazer o seguinte, o povo contribuiu para a Kombi, mas tem uma casa ali que a gente podia ajudar, né? Fazer uma cozinha, um canamento, né? A gente podia pegar esse dinheiro e usar para aquilo lá. Aí a Junta Diaconal vai lá, pega aqueles 5 mil, põe na casa ali e tal, volta, ó, meus irmãos, não deu para comprar a Kombi não, mas nós ajudamos a fulaninha da esquina ali. Vocês acham que da próxima vez que pedir para comprar uma Kombi, a igreja vai contribuir? Não vai. Cadê a sua credibilidade? Cadê a sua integridade? Se nós dissermos que vamos fazer uma coisa, meus irmãos, que nós temos um projeto, que nós temos um propósito, vamos com esse projeto até o fim. Nós temos que demonstrar como líderes a nossa credibilidade. 1 João 2, de 5 a 6, ele diz assim, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Nós vamos chegar ainda no exemplo de Jesus Cristo como nosso líder supremo. Mas andar como Jesus andou demonstra credibilidade, demonstra integridade. Jesus nós sabemos que não pecou. Ele cumpriu toda a lei e deu a sua vida em amor aos seus, às suas ovelhas, muito mais do que seguidores. Ele deu a sua vida em favor de nós, o seu povo. E andar como Jesus andou demonstra que Jesus tinha compromisso com o Pai, tinha compromisso com a sua palavra. Jesus estava sempre crescendo, tanto que aos 12 anos ele dá um show ali nos escribas e fariseus. Ele fica na casa do Pai e fala sobre toda a palavra. Ele sempre estava crescendo no conhecimento, na graça do Senhor. E ainda sobre as qualidades no líder cristão, meus irmãos, sobre cuidar de si mesmo, nós vemos lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 7, e Tito, no capítulo 1, de 5 a 9, nós vemos as qualificações requeridas para o presbiterato e para o diaconato também. Mas toda vez que eu me deparo com esses textos, eu penso assim, essas características será que realmente deveriam ser apenas para os presbíteros? apenas para os diáconos e pastores? Não. Vamos ouvir uma por uma aqui? Ele fala assim, que os presbíteros e diáconos devem ser homem, de bom caráter, apto para ensinar, maduro, marido de uma só mulher, um pai bem sucedido, um bom governador do seu lar, moderado, sensato, sem vícios, não apegado ao dinheiro, respeitável, respeitável, hospitaleiro, não violento, amável, pacífico e de boa reputação. Alguma dessas características aqui, vocês encontram que vocês já nasceram com elas? Será que a gente já nasce apto para ensinar? Será que a gente já nasce hospitaleiro? Será que a gente é por natureza não violento? Eu vejo meus meninos lá em casa, os dois é UFC todo dia. Daquele tamanzinho que vocês veem aqui na igreja. É um pegando o outro, claro que tem um carinho, um amor de mão, mas quando os interesses são os mesmos, sobre o mesmo brinquedo, então a gente vê claro que o homem é violento em si. E é trabalhando todo dia, é trabalhando aquilo ali. Será que nós somos amáveis de natureza também? Como é que a gente adquire, meus queridos irmãos, essas características que a Bíblia requer de um homem genuinamente cristão e um líder sobre a sua casa, sobre a sua igreja? Somente tendo um plano de crescimento que envolve oração, leitura da palavra do nosso Deus, comunhão com o seu povo. Nós não podemos ser amáveis também se nós não estivermos no meio do povo. Aqui cabe um parênteses, tem gente que fala não, não preciso da igreja não. Eu já sei de tudo que está lá, desde pequeno que eu vou naquela igreja, tudo que o pastor fala eu já sei. A primeira coisa que você não sabe é a humildade. A primeira coisa que você não aprendeu foi isso. Além da humildade, como é que você vai cumprir os mandamentos do nosso Deus? Como é que você vai cumprir os sacramentos de tomar a santa ceia do Senhor, de participar de um batismo, da profissão de fé de um novo membro? Como é que você vai ser hospitaleiro, amável, pacífico? Quem vai falar que você é um homem de boa reputação se você não estiver no meio do povo? Que nós busquemos, então, meus irmãos, essa característica de um líder cristão, de cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos de si próprios para depois termos condição de cuidar do povo de Deus. E aqui um assunto sobre integridade que cabe muito bem essa noite, tanto para os casados, que acho que a maioria aqui é casado, todo mundo casado aqui, poucos solteiros ainda, mas que servem para a vida futura de vocês. Sobre integridade. Vamos ver o exemplo aqui de José. Todos conhecem a história de José, José vendido ao Egito pelos seus irmãos, preso, depois levado à casa de Potifar para ser um servo. Potifar confia tanto nele que entrega toda a administração na casa dele e fala, pode cuidar de tudo, menos a minha mulher. A minha mulher não mexe. E José íntegro. José que passou por toda essa situação de ter o ciúme, a inveja dos irmãos, com certeza de ser maltratado, vendido como escravo, depois sendo um servo e crescendo, com certeza ele não foi servo de cara ali na casa de Potifar. Ele com certeza passou junto com os servos e depois Potifar confiou um pouco mais nele, deu para ele mais uma parte da administração da casa e ele foi tendo esse crescimento, mostrando o líder que ele seria. Mas a mulher de Potifar, dia após dia, vem, vem para a cama comigo. José, vem para a cama comigo. Não. José, vamos lá, só um pouquinho. Ele saiu, vamos lá comigo, não tem ninguém vendo José. E a mulher não satisfeita, manda os empregados todos da casa. Fora, todo mundo fora. Quero mais ninguém aqui. Fica só José. E naquela hora, só José e a esposa de Potifar. Você imagina a esposa de Potifar, uma mulher linda, bem cuidada, bem vestida, maquiada, uma mulher que, com certeza, era o desejo de José e de cada um do homem daquela nação ali para ser esposa de Potifar. Você vai falar, mas como é que você sabia que a mulher era tão bonita assim? Ninguém fica tentado por mulher feia, meus irmãos. Complicado. O inimigo não traz coisa feia para a gente, não. Ele traz o trem arrumado. Tem gente, cada um tem o seu tipo de mulher. Uns gostam de loira, morena, baixinha, alta, malhada, gordinha ou não. E tem gente que gosta do tipo fácil. A mulher dá mole, ele também não dá mole para ela. Mas José não se enquadrou em nenhuma dessas características, meus irmãos. José foi íntegro. Porque ele foi íntegro, apesar da mulher ter segurado a roupa dele e dizendo que ele estava tentando atacá-la, apesar de todo o tempo preso, ele manteve a sua credibilidade com Deus, que estava vendo aquela cena, usando ele futuramente para interpretar os sonhos e depois ser colocado como administrador, como a segunda pessoa no Egito. Você, meu querido irmão, que ainda não é casado, preste muita atenção na sua vida de solteiro, os seus namoros, os seus relacionamentos com as irmãs da igreja. Paulo diz para você tratar as irmãs da igreja como se fossem a sua própria irmã, as mulheres mais velhas como se fossem a sua mãe, os anciãos como se fossem seus pais, seus ascendentes. Deus vai te honrar, lá na frente. Lá na frente, Deus há de te dar uma esposa fiel, uma esposa prudente. Porque a mulher também está vendo a sua vida antes. Ela está vendo se você é um homem íntegro ou se fica pulando de galho em galho. Se você é um homem que está buscando realmente um relacionamento saudável para que no futuro você tenha também uma família saudável. É claro que Deus perdoa os pecados, é claro que nós podemos nos arrepender, mas nós vemos os exemplos bíblicos que homens também que mantiveram a sua integridade, a sua credibilidade durante a sua jornada foram honrados por Deus depois também nas suas vidas pessoais. Deus dando família, frutos. O salmista diz, né, que a sua esposa será como rebentos da oliveira. Seus filhos estarão assentados na sua mesa. Feliz o homem que come do seu próprio trabalho, o homem que teme ao Senhor. Que nós possamos então, meus queridos irmãos, cuidar de nós mesmos, na parte física, na parte espiritual, no nosso relacionamento uns com os outros, para que possamos ter crescimento na palavra do nosso Deus, que possamos ter boa reputação no meio dos nossos irmãos, credibilidade e integridade. Se nós andarmos assim, seremos líderes que seremos seguidos, pois nós somos espelhos, meus irmãos. Cada um dentro da sua própria casa, dentro do próprio âmbito que o Senhor colocou. Todos nós somos chamados a cumprir o propósito de Deus e nós somos espelho. Claro que cada um com suas responsabilidades. Quem ainda não tem uma equipe, tem a sua credibilidade dentro da sua própria família. Quem já tem uma família, deve ser exemplo na sua própria família. Os pastores, presbíteros e diáconos, Deus fala que a responsabilidade deles é ainda maior. Vejam, numa floresta, quando cai um raio, quando cai um fogo, uma grande árvore cai. O que acontece? Ela vai caindo, levando várias árvores junto com ela. Aquelas árvores menores, árvores até grandes mesmo, que têm grandes raízes, mas que não suportam a queda da árvore maior e vão caindo junto. Mas Deus é tão bom e gracioso que quando a árvore grande cai, abre uma clareira imensa e o sol pode entrar e a chuva pode entrar um pouco mais e novos líderes, novas árvores crescem e florescem e o reino de Deus continua sendo cheio de pessoas capacitadas por Ele. Que possamos pensar isso, meus irmãos, de sermos líderes que cuidam de nós mesmos. Uma terceira característica, queridos, que está ali no verso 28 também, é que o líder genuinamente cristão deve ter a confirmação do seu chamado. O verso 28, Paulo diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. o que Paulo está dizendo aqui? Que quem coloca os bispos para a igreja e para o reino de Deus é o Espírito Santo. Nós vemos no exemplo do próprio Senhor Jesus, que vários deram testemunhos sobre o chamado do Senhor Jesus para ser o líder que iria cumprir o propósito de Deus e a salvação do seu povo. Lá em João 5,37, Jesus fala, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Deus deu testemunho do próprio Senhor Jesus. Nós vemos a confirmação do chamado de Jesus pelo próprio Pai. O selo de aprovação de Deus, ele não foi dado às ocultas. Quando Jesus leva os seus discípulos ali para o monte, que aparece no monte da transfiguração, o Espírito Santo vem e diz, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado em quem me compraso. O próprio Pai, no batismo também do próprio Senhor, deixou vir a pomba e essa voz disse, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Deus deu testemunho do chamado do seu próprio Filho. João Batista, lá em João também, no capítulo 1, do verso 29 a 31, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Por isso, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, é que vim batizando em água. João Batista reconheceu o chamado do Senhor que vinha do Pai. E João Batista foi mais um a mostrar que Jesus tinha o chamado, a confirmar como testemunha o chamado de Jesus para essa liderança. Os próprios discípulos, quantas vezes eles não disseram durante o ministério de Jesus, Pedro, no capítulo 6 de João, no verso 68, ele diz, tu tens as palavras da vida eterna. O chamado de Jesus reconhecido entre nós, seres humanos caídos e pecadores. O apóstolo João, ele termina o seu evangelho dizendo que ele, João, é quem dá testemunho dessas coisas, isto é, a confirmação da vida e do ministério do Senhor Jesus. Nós, como oficiais da igreja também, como homens líderes dentro dessa igreja, meus irmãos, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7, Paulo diz assim, para que tenhais bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Paulo demonstra também que o nosso ministério deve ser reconhecido no peio do povo. Será que nós somos líderes que temos buscado pessoas que têm o seu ministério reconhecido? Uma das qualificações dos oficiais, a palavra diz que eles devem ser primeiramente provados para que depois entrem no ministério. Muitas vezes escolhemos pessoas para estar do nosso lado, ou às vezes mesmo como líderes de equipes, líderes de algum grupo, que não têm as qualificações que a palavra de Deus nos mostra. Colocamos pessoas para liderarem ao nosso lado, mas que não foram provadas primeiramente, que não tiveram o seu chamado confirmado, que não têm bom testemunho dos de fora. Aí lá na frente você vai falar, poxa, Heitor, mas eu fui traído por fulano, trabalhava junto da minha equipe. Tá, mas como é que você selecionou esse cara? O que você trabalhou na vida desse cara para ele poder estar junto de você? Você conhecia ele profundamente assim? É claro que pessoas caem e nós não temos controle sobre isso, meus irmãos. Somos homens de Deus também caem. Mas a Bíblia diz que cabe a nós vermos qual o chamado desse irmão. A igreja presbiteriana, ela busca seguir a palavra do Senhor no seu sistema de governo. A igreja presbiteriana não tem um líder. A igreja presbiteriana não tem um presidente que é dono da igreja. A cada quatro anos é eleito o líder, o presidente do Supremo Conselho. Mas viram o que eu falei? Eleito. O povo reconhece que um dos pastores ou presbíteros tem a capacidade de ser o presidente do Supremo Conselho, presidente do sínodo, presidente do presbitério. Eu tive a graça de participar da eleição do presbitério no ano passado. E eu não sei, na reunião de final de ano onde foi eleita a diretoria. E eu não sabia como é que funcionava a eleição. Tinha ido em outras reuniões de presbitério, mas nunca em eleição. E eles fazem o seguinte, todo mundo que está naquele recinto ali é candidato. Você entrou na reunião, está capacitado, colocou suas credenciais ali de pastor de presbítero, você é candidato, você pode ser presidente do presbitério. E as pessoas votam em quem elas acharem que tem condições. E foi impressionante. Para presidente, duas pessoas votadas. Ou seja, os próprios presbíteros e pastores desse presbitério que nós participamos reconheceram que aquelas pessoas tinham o chamado para serem líderes daquele presbitério. E foi eleito o pastor Joseni. E depois o segundo também foi eleito como vice-presidente, depois os outros para compor a liderança com eles, secretário, tesoureiro. Aqui na nossa igreja, eleição para a mocidade, eleição pela graça de Deus que essa igreja escolheu, que não é obrigatório, mas para pastor, convidando o pastor por um tempo, vendo realmente se esse pastor tem o chamado, se ele tem um coração de pastor, se ele é um líder que se importa com a sua equipe, se ele é um líder que gosta de gente, que gosta de cheirar o rebanho, que é capacitado por Deus, que tem um plano de crescimento para depois a igreja eleger. Pela graça de Deus, o pastor Roster foi eleito, o pastor Fábio está chegando, convidado. Temos excelentes credenciais do pastor Fábio, sabemos do grande líder que ele é na igreja de Vitória, mas primeiro ele é convidado, tentando seguir ao máximo a palavra do Senhor, deixando que o líder possa conviver no nosso meio, que possamos sentir o estilo de liderança desse líder, se ele é bíblico, se o chamado é confirmado, se as características estão aqui, para que depois, no meio da igreja, essa pessoa possa ser eleita. que possamos então, meus queridos irmãos, cuidar de nós mesmos, que possamos ser líderes, meus queridos, que tenham a confirmação de seus chamados. Ninguém se autoproclama líder, Ninguém se autoproclama pastor. Mais uma vantagem da igreja presbiteriana, eu nasci nessa igreja, pela graça de Deus, o tempo que eu estive fora, Deus me chamou de volta e tive a confirmação do meu chamado para servir o Senhor Jesus na igreja presbiteriana. E com a razão que Deus me deu um pouco ali na adolescência, na juventude, eu puse a estudar um pouco mais dentro da minha própria casa que essa igreja tinha realmente os princípios cristãos para eleger a sua liderança. Eu gosto muito desse sistema. Com a graça de Deus, convivemos aqui e acho que é um sistema que é falho. É um sistema que pode acontecer falhas por causa dos homens. Nós vemos o exemplo, por exemplo, de Moisés, falando sobre a confirmação do chamado. Moisés, como grande líder do povo, ali no deserto, tem um momento em que eles já saíram do Egito e ele recebe a visita de quem? Do seu sogro, Getro. Getro chega ali, conversa com Moisés, passa um dia na tenda e ele olha assim aquele negócio no outro dia, aquela fila de gente grande para caramba. E Moisés lá, suando, embaixo da tenda e o povo no solo. Embaixo da tenda e o povo no solo. Ele fala, Moisés, esse negócio não está certo. Complicado demais, Moisés. Que negócio é esse, rapaz? Você não vai dar conta desse povo todo, não, gente. É muita gente para se aconselhar. Ah, mas um, não. Você não foi chamado para um ou outro, não. Você foi chamado para todo mundo. Mas vamos fazer o seguinte, que você eleja homens aqui no meio desse povo que são reconhecidamente homens sábios, isso que a Bíblia fala, cheios do Espírito Santo, capacitados por Deus e que você faça, líder de 100, líder de 50, líder de mil e as causas mais complexas deixam chegar para vocês. Moisés, não é que é uma boa ideia mesmo? E o trabalho fluiu. Alguém com um pouco mais de experiência do que Moisés, que tinha um pouco mais de visão naquele tempo, seu sogro, com certeza mais velho que ele, também era um servo de Deus, deu a visão para Moisés que depois se tornou nos anciãos do povo de Israel. Esses anciãos foram homens eleitos naquela época como capacitados por Deus para serem líderes do povo, seus líderes de mil, de 50, de 100. depois, quando o povo já chega na Terra Prometida, esses anciãos continuam eleitos no meio do povo. E é desse nome ancião que vem o nome elder, em inglês, e que vem o nome presbítero, em português. Presbítero, igreja presbiteriana, igreja governada por anciãos. É aí a origem do sistema presbiteriano de governo. Só que vocês veem que mesmo homens capacitados e chamados podem ter falhas. Esses anciãos são levados cativos para a Babilônia. Esses anciãos começam a reunir o povo ali na Babilônia e eles não têm um lugar para reunir. Então, eles formam o quê? As sinagogas. Lá na Babilônia ainda, esses homens são chamados, então, reúnem o povo, os anciãos liderando as sinagogas. E o que era isso? Locais de estudo. Quando eles voltam para Jerusalém, do exílio, eles continuam se reunindo ali, então, como igreja, vamos dizer assim, mas continuam sendo aqueles homens anciãos que lideravam o povo. Sendo liderados e, naquela época, tendo o Império Romano em si, o Império Romano começa a colocar homens que lideram distritos. Então, esses viram os bispos. E os bispos de alguns distritos começam a liderar alguns estados. Viram, então, os arcebispos. E esses arcebispos, juntos, formam depois o Sinédrio, formado dos fariseus, formado dos escribas da época, que chegam até o tempo de Jesus. Não preciso nem falar para vocês que esse Sinédrio é o mesmo que a pedreja de Estevão, é o mesmo de onde sai Paulo, e depois Paulo é perseguido por esse Sinédrio, e esse Sinédrio é aquele que junta todas as provas, entre aspas, para levar o Senhor Jesus até a cruz. Vejam a origem, irmãos, de homens que foram capacitados pelo Senhor, mas que, no meio do caminho, não seguiram os princípios da palavra de Deus. E depois, nós vemos nas cartas paulinas que eles continuam a atormentar a igreja de Deus, dizendo que eles não tinham que seguir tudo que Paulo tinha dito, não. Ou seja, os homens da liderança continuaram errando. Nós vemos aí que o problema não é o sistema, e sim os homens. Vejam que Adão, ele fracassou, onde? No paraíso. E Jesus venceu onde? No deserto. Qual tipo de líder nós queremos ser, irmãos? Queremos seguir sistemas? Queremos seguir regras? Mas quais as regras? Quais os sistemas? Será que estamos cuidando do nosso coração? Para a gente finalizar, meus queridos, que acho que já falei um pouquinho, o líder cristão, genuinamente cristão, como vocês devem estar esperando, ele deve ser servo. Lá nos versos 19 e 20, 34 e 35, Paulo diz assim, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. meus irmãos, na história, nós temos o exemplo de Sócrates, Aristóteles e Platão. Acho que todos ouviram falar deles aqui no colégio. Eles viveram ali nos primeiros séculos. Todos esses homens, um em seguida do outro, um servo e líder do outro, e eles ensinaram mais ou menos durante 140 anos. Nós conhecemos as ideias de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, mas eles não foram conhecidos por serem homens servos. Eles colocavam essas ideias, apresentavam para alguns seguidores, as ideias deles, muitas caíram pelo caminho, e eles não foram reconhecidamente como servos, não formaram liderança para que as suas ideias perpetuassem ao longo do tempo. Diferentemente do Senhor Jesus, que publicamente trabalhou apenas por três anos. Formou liderança de homens falhos, de caráter, como nós sabemos, mas que, capacitados pelo Senhor Jesus, divulgaram as suas ideias ali para o lado da Ásia, para o lado central do Oriente Médio e depois para o Ocidente, e as ideias e propósitos do Senhor Jesus continuam em nosso meio até hoje, com seguidores, com ovelhas, com homens santos e servos que continuam a proclamar a palavra do Senhor. O líder, meus queridos irmãos, ele é conhecido por ser servo e por ser bom pastor, como o próprio Senhor Jesus disse. Lá em João, capítulo 10, ele diz, Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, como líder, será que ele cumpriu todas aquelas características que nós vimos lá atrás, daquelas três perguntas? Será que Jesus era um homem confiável? Será que Jesus tinha habilidades? Será que Jesus se importava com os seus discípulos? Tanto se importava que ele deu a vida pelos seus discípulos. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por seus seguidores. Nós, como líderes, meus irmãos, não precisamos morrer pelos nossos irmãos que estão do nosso lado, porque Jesus já fez o sacrifício. Mas o discipulado em si, ele demonstra que a pessoa tem que ter um compromisso, que você tem que gastar tempo, que você tem que ter um líder que se importa com a pessoa que está ao seu lado. O estilo de liderança de Jesus mostra que o líder ele dá a sua vida pelas ovelhas e ele diz, em Mateus 26, 31, esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, será que nós vimos um servo na vida de Moisés? Quem lembra aqui da história? Quando Deus aparece na sarça ardente para ele, fala, Moisés, lembra do meu povo que ficou lá atrás? Pois é, chegou a hora e vai ser você. Ele, não, 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 não volto naquele lugar mais não, parafraseando, não é? Não, Moisés, é simples, é fácil, é só você falar o seguinte, o eu sou me enviou e deixa que eu faça o resto, Moisés. Não, não, eu não sei falar direito, sou gago, alguns estudiosos direitos, Moisés era gago, ele não sabia falar direito, Moisés, não é difícil, vamos lá comigo, o eu sou me enviou, está difícil? Não, está difícil demais, está bom, vou pegar outro velhinho para te ajudar, Arão, seu irmão, vamos lá, vai trabalhar junto com você. E uma dificuldade, uma resmungação, e no meio do deserto, Moisés reclama, o povo reclama, Moisés vai reclamar com Deus, só que no final, meus queridos irmãos, lá em Êxodo 32, 32, Deus fala para Moisés, eu vou destruir esse povo, acabou, eu como Deus não aguento mais tanta reclamação, chega, esse povo não me serve, o seu coração está longe de mim, vai sobrar só você, Moisés, eu quero você para continuar essa caminhada, e eu vou matar todo esse povo. O que Moisés fala? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te, que me risques do livro que lhe escrevestes. Moisés, que murmurou tanto no começo, na sarça a dente, no final, ele fala, tudo bem, mas eu vou dar a minha vida em favor desse povo. Quer matar todo mundo? Me mata junto. E mais, me risca do livro. que exemplo de crescimento, meus irmãos, que exemplo de maturidade desse homem, desse líder chamado Moisés, que no começo não queria nem sair do conforto de sua casa, e no final, deu até a sua própria vida, como oferenda, como oferta, por aquele povo. E para a gente encerrar, meus queridos irmãos, nós vemos lá em Lucas, no capítulo 22, dos versos 24 a 30, já celebrando a última ceia, nós vemos que na mesa os discípulos estão discutindo sobre quem seria o maior no reino de Deus. Eles já estavam sentindo ali que Jesus não ia ficar mais com eles, que as palavras de Jesus vinham sendo cumpridas, eles voltaram para Jerusalém onde o povo queria matar Jesus, eles estavam ali naquela última ceia, Jesus dizendo as suas últimas palavras, e eles estão discutindo ali, bom, mas quem vai ficar no lugar de Jesus, né? E imaginemos que Pedro pode dizer assim, não, eu vou ficar porque eu sou aqui o mais poderoso, eu sou mais sanguíneo, eu vou ficar no lugar de Jesus, e André, não, 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 eu que te levei para o Senhor Jesus, eu tenho primazia sobre você. E vem Tiago, fala, não, 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 eu estou mais perto dele, e vem João, fala, não, eu sou o discípulo que ele ama, eu deito no colo dele e tal, eu acho que, e aquela briga, aquela confusão, o que o Senhor Jesus faz? Ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, e começa a lavar os pés, um por um. O que ele diz no final? Aquele que quer ser grande, que sirva primeiro. Aquele que quer ser o mestre, que sirva aos outros em primeiro lugar, dando a sua própria vida pelo seu povo. Naquela mesma semana, meus queridos irmãos, um outro grande líder também pede uma bacia. Pilatos. Naquele meio da confusão, Pilatos pede uma bacia também. só que para quê? Para lavar as suas próprias mãos. Pensando somente em si mesmo, e absolvendo-se a si próprio daquele ato, daquele crime que aconteceria. Quem foi que demonstrou a servidão, meus irmãos? As palavras de quem permaneceram? Quem foi o líder que permanece com as suas ideias até hoje, salvando muita gente para a glória de Deus? Aquele que lavou os pés, e não aquele que lavou as suas próprias mãos. E para a gente finalizar mesmo, meus irmãos, o grande líder, o grande senhor das nossas vidas, que traçou um plano e colocou o senhor Jesus para cumpri-lo, é o nosso Deus. Deus, como grande líder, criou o mundo para a sua própria glória. Deus não criou o mundo porque ele estava se sentindo sozinho. Deus não criou o mundo apenas para a sua diversão. Deus criou o mundo com um propósito, para glorificar o seu próprio nome. O homem pecou, o homem caiu, Deus mandou o senhor Jesus para a redenção, ou seja, para pagar o preço com o seu próprio sangue, o sacrifício com o seu próprio sangue, para trazer o seu povo eleito para si e glorificar o seu nome para a eternidade. Que nós possamos lembrar, meus irmãos, de todos esses exemplos de líderes e do grande senhor Jesus e o seu próprio pai, que colocou para nós o plano da salvação e colocou-nos como instrumentos para que possamos andar neste plano e cumprir os propósitos do nosso grande líder, que é o nosso pai. Amém? Posso orar com vocês mais uma vez? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, ó Pai, e te glorificar, porque não somos nada, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor amado, porque o Senhor é o nosso Pai Celeste que nos criou para o louvor da tua glória. Obrigado, Pai Santo, porque não somos nada, precisamos de ti, Senhor, e a tua palavra, Pai, nos capacita e nos enche, Pai Santo, de conhecimento, de graça, Pai Santo, de amor, Paizinho querido, que necessitamos ter pelo teu povo. Ajuda-nos, ó Senhor amado, a termos compromisso com o Senhor, que cada homem aqui essa noite, ó Pai, que ouviu essas palavras, possa se lembrar todos os dias, ó Pai, de buscar o Senhor em oração e na sua palavra, ó Deus. Que possamos cuidar, ó Pai, cada um de si próprio, que possamos lembrar, Senhor, de nos exercitarmos, ó Pai, cada dia na presença do Senhor, buscando ser líderes fiéis, buscando ser líderes servos, ó Pai, servindo um ao outro, tendo amor ao Pai Santo um pelo outro, sabendo que o Senhor nos ama e devemos amar aqueles que estão a nossos lados. Obrigado por essa iniciativa, ó Pai Santo, dessa igreja que reúne homens e que possamos sempre, ó Pai Santo, nos reunir para glorificar o teu nome e compartilhar da palavra do Senhor. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL